Vani esperava 11 anos por este momento A dona de casa é moradora do conjunto Cidadão 10, na Zona Oeste de Manaus Assim como outras milhares de pessoas, ela agora pode comemorar o título definitivo da própria casa E justamente hoje, nós estamos fazendo aniversário que nós ganhamos a casa Dia 13, hoje, eu estou ganhando o meu título definitivo Olha o meu presentão A propósito, a partir de agora, quem recebe esse título definitivo Pode, inclusive, comercializar o imóvel, pode alugar, pode ir no banco Para fazer um empréstimo, para fazer uma adaptação na casa Enfim, hoje, essas pessoas saem aqui com a certeza de que esses apartamentos não pertencem Outro programa de moradia do governo do Amazonas É a transformação do antigo prédio da Receita Federal, no centro de Manaus O projeto já está aprovado, é um projeto do programa Amazonas Rio Lar Com recursos do governo federal, no âmbito do Minha Casa Minha Vida A gente está só esperando um anúncio formal do governo do estado Que deve acontecer no próximo lote de obras que serão anunciados pelo governo federal Até 2026, estão previstas milhares de entregas de títulos definitivos em Manaus A expectativa é que chegue a 30 mil moradias regularizadas Um sonho que vai ser realizado Assim como o de Manuel, que agora tem um lugar para chamar de seu Um sonho maravilhoso que Deus ocorre na nossa vida Que esse sonho para mim, para minha esposa, para meus filhos Seja muito, muito bênção de Deus Eu vou fazer isso Aqui Eu vou fazer isso Eu vou fazer esse Eu vou fazer isso O que é isso?